Fala, pessoal! Espero que vocês estejam bem no dia de hoje, nesta terça-feira, véspera de Grenal, né? Um Grenal que já deveria ter acontecido, mas por conta de algumas situações acabou não ocorrendo, inclusive seguimos esperando punição. Mas enquanto isso não acontece, enquanto também o Grenal não chega, eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de outras situações que estão rondando o dia em dia do Grêmio. Uma dessas situações é o caso do TT. Sim, porque o TT está na pauta do Grêmio, sabemos da situação em que passa a Ucrânia, por conta disso o jogador seria liberado pra jogar em outro clube por empréstimo, e o TT mostrou grande vontade de retornar pro Grêmio, até porque a gente sabe que ele não chegou a utilizar a camisa do Grêmio no profissional, e isso era um grande sonho dele. Então ele estaria disposto a retornar pro Grêmio neste momento pra jogar por empréstimo, até que a situação na Ucrânia se normalize. O Grêmio tem uma postura, e eu vou falar nesse vídeo, então bora! Antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês cliquem aqui embaixo, no link da descrição, que vai encaminhar vocês pro site da KTO. Aproveitem pra conhecer o site, ainda se não conhecem, é uma casa de apostas sensacional. E se já conhecem o site, já aproveitem pra fazer aquela fezinha no Grêmio, amanhã no jogo contra o Inter. Clica aqui embaixo. Agora, em relação ao TT, todo mundo sabe que ele demonstrou o interesse em jogar no Grêmio, o interesse chegou na mesa do presidente Romildo Bolsa, e nessa semana, o presidente Romildo Bolsa decidiu abrir tratativas, decidiu abrir negociações para que o jogador retornasse para o Grêmio neste momento. Claro que é uma situação um pouco delicada, porque a gente sabe também do posicionamento do Shakhtar, emprestar o jogador pro Grêmio neste momento, porque o Grêmio tá jogando a Série B, e querendo ou não, isso pesa muito. Mas, fato é que o Grêmio está negociando o retorno do jogador criado na nossa base, e o Grêmio pretende pagar metade do seu salário. Metade do seu salário resultaria em quanto, pessoal? Resultaria em 300 mil por mês. Convenhamos, pra um jogador do quilates, do TT, eu acho que é válido, ainda mais porque a gente tá extremamente escasso nas pontas. Até o próprio vice-presidente Denis Abram falou que o Grêmio acabou fazendo manejo nas finanças pra poder contratar mais, porque antes não vinha sendo possível, mas agora o Grêmio ajeitou aqui, ajeitou ali, e vai poder ir no mercado com mais força. Então a gente espera que realmente, além de lateral direito, além de zagueiro, venha também um ponta, porque a gente tá realmente precisando bastante dessas situações, dessas posições, melhor dizendo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Se gostaram, deixa o like, que pra mim é muito importante. Mas também coloquem nos comentários qual é a opinião de vocês sobre esse retorno do TT.